Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. E para quem não percebeu, a ação já começou. Capu. Recuperou a bola de novo. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Gustavo. Lá vem o contra-ataque. Preparou. Abatir. Gol! O assistente está apontando um impedimento. Às vezes a arbitragem tem que esperar um pouquinho para tomar a decisão. Mas quando acerta, só dá para bater palma. O cira pode ficar irritada, mas entende o que eles acertaram. Ficou uma dúvida ali, mas o juiz diz. Segue o jogo. O goleirão mandou lá para frente. Luiz Fernando. Lançamento por entre a defesa. E chutou. E que lugar de perder a bola.